Fala pessoas, beleza? Professor Tiago aqui para mais uma aula sobre PHP e vamos dar continuidade no nosso projeto que a gente está tentando resolver problemas com soluções um pouco mais inteligentes, ou pelo menos a gente está tentando fazer isso, né? Bom, na nossa última aula a gente conseguiu colocar boa parte do nosso sistema funcionando em rotas, né? Ainda um pouco longe do ideal, mas já melhorou bastante do ponto que a gente estava. Quando a gente olha para o nosso projeto hoje, a gente percebe que ele tem problemas, né? Que são mais gritantes quando a gente olha o arquivo de rotas, que é essa bagunça de código que está virando aqui, por exemplo, deixa eu ver... No ver, né? Eu tenho muito código sendo poluído e eu preciso começar a dar uma solução para isso. Quando a gente acessa outros arquivos lá na nossa view, a gente ainda tem lugares que estão chamando banco de dados, lugares que não deveriam estar fazendo o que estão fazendo, né? Aliás, eles estão executando mais funções do que eles realmente deveriam fazer. Para a gente resolver todos esses problemas, o ideal é a gente fazer um de cada vez, né? Então, qual que é a minha ideia aqui hoje? A gente vai tirar esses includes do meu sistema. Como que a gente vai resolver isso? PHP, ele tem uma funcionalidade dos includes automáticos, então vamos trabalhar com elas hoje. Antes de começar, eu vou fechar, né? Fechar tudo aqui. Vou voltar aqui e eu vou copiar essa pasta inteira para a gente manter o histórico de como o sistema está ficando, tá? Com rotas e autoload. O sistema versão 17, né? Essas iterações já que a gente já fez aqui. Não necessariamente tudo com o sistema, né? Mas, o que a gente vai montar aqui hoje? Vamos inicializar ele aqui. Muito bem. Carregando. Meu Windows que nunca é ativado. E vamos dar uma olhada nesse arquivo de rotas, né? Quando a gente olha para ele, ele está muito grande, ele está muito poluído. Tem muita coisa aqui no rotas que eu já vou até adiantar qual vai ser o nosso próximo assunto. Não, não vou adiantar ainda não. Então, aguarda até o fim da aula que eu conto no final o que a gente vai fazer para resolver esse problema. Para a gente resolver, para a gente começar a resolver esse problema dos arquivos poluídos e de sempre, ó, esse aqui já não está com o path, down, enfim. A gente vai corrigir isso da seguinte maneira. Deixa eu mostrar aqui, né? Deixa eu apresentar. O PHP, ele tem umas funções que a gente poderia falar que seriam, entre aspas, aí, funções mágicas, né? Essas são as funções da SPL. As funções da SPL, elas funcionam como uma espécie de canivete suíço para a gente resolver vários problemas chatos, né? Existiam antes, né, as funções mágicas do PHP, né? Por exemplo, o autoload era uma função mágica que foi descontinuada. No lugar dela, começou a entrar as funções SPL. No lugar de várias outras, inclusive. E como que a gente usa SPL? A proposta dela é bem interessante. Eu declaro uma função normal que recebe um parâmetro chamado class e essa função, ela faz o include, né? Do diretório de onde está essa classe o nome da classe seguido pelo nome do arquivo. Daí a importância da gente ter o nome da classe como o nome do arquivo para você poder fazer esses includes automáticos, né? Antes da versão 5.3, a gente tinha que fazer isso aqui. Declarava a função e declarava a SPL e declarava, não. E chamava a SPL autoload register passando o nome da função que faz esse include dinâmico. A partir da versão 5.3, o PHP, ele introduziu, né, o conceito na linguagem de funções anônimas que já era muito comum no JavaScript, por exemplo. E a gente consegue fazer uma sintaxe um pouco mais contraída. Então, o que isso significa? A função SPL autoload register ela vai definir que sempre que o PHP precisar dar o include numa classe ele vai executar essa linha de código aqui. E quando que o PHP vai precisar dar include numa classe? Quando essa classe for chamada no operador new. Bom, vamos fazer o seguinte, então. Vamos vir aqui aqui no nosso projeto e a gente vai especificar algumas coisas. A gente tem dois arquivos aqui de cara, né, que a gente está mexendo na nossa estrutura, que é o index e o rotas. A gente havia definido essas constantes aqui inicialmente e eu vou convidar vocês para a gente tirar elas daqui. para tentar deixar um pouco menos poluído o arquivo. Na verdade, eu vou criar outro arquivo, eu vou chamar ele de config.php e como você já deve imaginar, eu só vou colocar configurações do meu sistema dentro desse arquivo. E eu posso dizer que a definição de constantes de caminho é uma configuração do sistema, que pode ser que eu troque esses caminhos no futuro. então vamos deixar ela aqui separada e depois a gente troca se for o caso ou adiciona mais variáveis aqui e talvez a gente troca, a gente não usa constante nada, enfim. A gente pode fazer uma certa brincadeira aqui. Rotas, né, então antes do rotas eu vou dar o include em config. config.php Talvez você possa estar questionando por que eu estou usando o include ao invés do require. Bom, em termos de conceito, o require seria o mais indicado aqui, porque esses arquivos são vitais para o funcionamento do nosso programa. No entanto, o require consome um pouco mais de memória. Então, como eu estou tomando cuidado aqui com a arquitetura, eu estou optando por usar o include e poupando um pouco de memória, pensando que a minha aplicação vai crescer. Bom, do que eu fiz aqui? Eu não estartei o servidor para a gente testar, né? Estartado, vamos lá. Bom, não mudou nada, né? Eu só troquei as constantes de lugar. Ficou um pouquinho menos poluído, né? Está aqui. Então, eu vou fechar que eu não vou usar mais. E agora entra um ponto que pode ser um pouquinho mais polêmico. Eu sou da época que a gente criava uma classe para gerenciar a parte do autoload. Por que que a gente criava uma classe? A gente nunca tem certeza se a gente vai trabalhar com um diretório só. Por exemplo, aqui está um DAO, o diretório DAO que tem as classes DAO e tudo mais. Eu posso ter, por exemplo, um diretório chamado lib, lib, de library onde eu vou colocar bibliotecas que me ajudam com alguma coisa. Por exemplo, um sendmail, um mpdf. Então, o ideal é que eu faça esses includes dinâmicos, que o PHP faça esses includes dinâmicos. Então, qual que é a minha ideia aqui? Eu vou implementar o meu autoload, o meu carregamento automático, numa classe chamada autoload. Então, eu vou criar um arquivo autoload com A maiúsculo ponto php e por enquanto eu vou deixar ele aqui na raiz. Por enquanto. E o que eu pretendo implementar aqui dentro? Eu vou implementar uma classe, então, class autoload, e o que eu vou implementar nessa classe? Qual vai ser o recurso que eu vou criar? Vou declarar um método construtor. Deixa eu vir aqui e fazer tudo certinho. Public function. Você já sabe para que serve o método construtor, né? Construct. Sempre que o método construtor é chamado, ele é chamado no momento que eu estou instanciando o new. Então, só para a gente fazer um teste aqui. Chamou construtor. Qual que vai ser a minha ideia com essa classe? eu vou dar o include dela logo abaixo do config. E por que que eu vou fazer isso abaixo do config? Porque lá no config eu tenho a definição das minhas constantes, né? E aí, eu preciso que essas constantes de caminho estejam definidas para eu poder utilizá-las aqui no autoload, se for o caso. e tem outro recurso que aí é um recurso mais controverso ainda, que a gente pode mudar ele depois no futuro conforme a gente for amadurecendo, que é instanciar a classe dentro dela mesma sendo declarada. Por que que eu vou fazer isso? Eu vou fazer assim, new autoload. Pô, mas você não vai colocar esse objeto dentro de uma variável para usar ele depois? Não, não vou. Porque eu quero que o PHP comece a executar esse script e no final ele cria o objeto. Porque esse objeto ele vai servir como um auto-inicializador. Ele vai se auto-executar. Então, qual que vai ser a minha ideia? Se eu já dei o include do arquivo, ele vai criar a instância daquela classe e ele mesmo só de eu ter dado o include aqui. Porque você tem que lembrar que o PHP é uma linguagem de script. A execução é sequencial. Então, como eu coloquei essa mensagem no construtor, chamou o construtor, qual que é o meu resultado esperado fazendo isso? É a hora que eu atualizar a página e aparecer essa mensagem aqui no topo. Chamou o construtor. Por que chamou o construtor? Você já sabe, você estudou orientação a objetos comigo. O construtor era chamado no momento que eu dou o new na classe, que é o que eu fiz aqui embaixo. E o que eu quero fazer aqui dentro desse construtor? Dá uma olhada aqui no nosso SPL. Eu quero fazer exatamente isso daqui. E eu vou até copiar aqui, que já está até mais fácil. Qual que vai ser o esquema? Quando chamar o construtor da classe autoload, eu vou registrar, registrar, uma função que vai fazer o autoload das minhas classes DAO. Então, ao invés de ser incluído classes, eu vou ter path DAO. O nome da classe, não coloquei essa extensão .class, é só .thp. Por isso que eu insisti contigo de deixar o mesmo nome da classe ou mesmo nome do arquivo, para a gente poder fazer esse recurso lindo, maravilhoso. Bom, vamos ver se isso aqui vai funcionar. A gente volta aqui e manda atualizar. nenhuma mensagem de erro, bacana. Não onde a gente sabe que tem vários includes de DAO. No arquivo do cabeçalho, no arquivo do cabeçalho, a gente tinha um include que a gente consertou. Olha ele aqui, que é o include do MySQL. Na real, tudo isso aqui vai sair no futuro. Então, o que a gente vai fazer? A gente já vai comentar aqui e se não fosse a SPL, daria um erro. Como a gente implementou corretamente, está dando certo. Vamos testar se é realmente a SPL que está funcionando? A gente comenta aqui, salva e atualiza. Olha lá. Viu, né? Então, olha a mão na roda que é a SPL autoload register. Criei uma funcionalidade para dar esses includes automáticos. Então, é uma coisa que funciona tão transparente assim, mas já dá para a gente perceber um ganho de produtividade. Em qual sentido? Eu só me preocupo em instanciar a classe e o próprio PHP, entre aspas, vai atrás da classe. Na verdade, a gente tem que programar isso daqui. Aonde mais eu estou recheado de includes? No meu rotas, né? Aqui no rotas, o que não falta é include. Então, vamos começar do começo, né? e apagar os includes do DAO. Por que os includes do DAO? Esse include de view aqui, por exemplo, eu não estou chamando uma classe, eu não estou instanciando uma classe, eu só estou chamando um arquivo PHP, que até, que em alguns casos, até poderia ter uma extensão .html, porque não é instância de objeto, não é nada. Então, essa estratégia do SPL autoload register vai funcionar para arquivos de classe, tá? Então, esse daqui também vai sair fora. Então, esse include aqui eu não vou precisar, que é o produto ver. Então, já tirei daqui, vamos dar um pulo lá. Que susto, para de me ouvir, Google. Lista de produtos, abrir aqui, também está funcionando, maravilha. Bom, vai funcionar para todos, né? A gente já fez um teste básico, então, o categoria DAW também vai sair. Então, barra categoria, vamos listar as categorias, tudo lindo, maravilhoso. Então, já consegui eliminar aqui esses includes de arquivo DAW. Então, falou que é arquivo DAW agora no meu sistema, eu não tenho que me preocupar com o caminho de include. Aí, agora você pode estar se questionando, nossa, mas por que você definiu aquelas constantes e tudo mais, eu estou me tornando uma pessoa sistemática, então, eu estou deixando tudo mais, vamos dizer assim, modularizado no meu sistema. Por quê? Amanhã ou depois, eu vou desenvolver outro sistema e tudo mais, eu já vou ter uma base pré-pronta, né? Eu só vou precisar, vamos dizer assim, copiar esse modelo e alterar o caminho dos, das constantes, que tudo já vai estar funcionando, a partir do meu projeto. Então, o que eu fiz aqui? Tirei, bacana, não tem mais nada aqui. Qual outra coisa que a gente pode fazer? Aqui no cabeçalho, eu vi que a gente tinha trabalhado coisas de seção, né? Vamos mexer com isso também. A seção, eu já posso chegar aqui no meu próprio arquivo index, né? e startar ela aqui em cima, como sendo a primeira linha de todo o meu programa, de toda a minha aplicação. Então, assim, cara, abriu o navegador, tá? Essa index aqui vai processar as rotas, legal, já pega aqui na primeira. Então, a segunda linha já está executando sessão, já startou a sessão, não preciso me preocupar com isso aqui, nunca mais na vida. Então, essa aqui do cabeçalho já pode sair fora também, que eu não vou usar para nada. Deixa ela morta aqui. Ah, Tiago, tem um negócio do login que você não tinha acertado ainda. É verdade, a gente tem que acertar a parte do login. Onde é que eu fui aqui? Cadastrar categoria, está arranhando que tem sessão lá também. Vamos lá. Views, né? Módulos, categoria, cadastrar categoria, um session start aqui. Bom, vamos aproveitar que a gente já tocou nesse assunto. Deixa eu fechar aqui o autoload, que o autoload por enquanto está morto, a gente não precisa mexer com ele mais. E bom, o que a gente tem aqui? A gente tem implementação da verificação se o usuário está logado, né? Então, aqui a gente já começa a mexer com algumas coisinhas. Então, esse session start eu não vou precisar mais, já pode tirar ele aqui, já vai corrigir o nosso problema. e está tudo certo por enquanto. Bom, aqui nas minhas rotas eu posso implementar algumas coisas antes de mais nada. Por exemplo, uma rota de autenticar o usuário, né? Bom, estava chamando de fazer login, né? Autenticar o usuário, então vai ser case barra lugar, por exemplo, né? Já deixo aqui, naquele esquema que você já conhece, a gente vai colocar esse código aqui depois e eu também vou ter uma case barra sair, não é? O que a gente havia implementado do sair? O sair destrói a sessão e encaminha para o login.php E aí, a gente tem mais alguma coisa para fazer aqui? Bom, é começar a limpar esse código php aqui da minha view, né? Da minha view, do meu arquivo de rotas. Vamos discutir um problema. Por que que não é legal eu ficar deixando esses códigos aqui? A gente tem três entidades que o código nem está completo aqui, então não estão de coisa faltando e olha o tamanho que esse arquivo já está, já está com cento e poucas linhas e a tendência é só crescer. O que a gente vai fazer? A gente vai adicionar mais uma camada no nosso sistema que ela vai servir para controlar o acesso ao banco de dados e o que vai ser mostrado para o usuário. e essa camada é exatamente a camada controller porque ela vai encapsular todo esse código a respeito de uma certa rota do meu sistema e vai controlar manda para tal lugar ou mostra isso navio faz uma consulta no banco ela que faz todo esse manejo. Por que que eu estou introduzindo esse conceito para você? e por que que eu comecei a picar o sistema em partes menores? Quando a gente começa a olhar o sistema igual está aqui aparentemente ele está ficando mais complicado de mexer mas na verdade a minha ideia aqui é deixar arquivos extremamente especializados em uma coisa então o arquivo ele só tem uma função igual a gente começou a fazer com o DAO você bate o olho aqui você já sabe que é acesso a banco de dados que está conversando com o banco que conecta que faz insert update delete select só faz isso agora você está batendo o olho nos arquivos da view você já sabe que é para fazer interface com o usuário no arquivo de rota você já sabe que é para ir direcionando o usuário só que do jeito que ele está aqui agora está poluído está ruim então vamos fazer o seguinte na próxima vídeo aula a gente vai picar esse arquivo de rotas criando essa camada de controle e deixando nosso sistema um pouquinho mais organizado um pouquinho não um pocão e eu vou aproveitar e mostrar os métodos estáticos e a gente vai ter que dar uma melhorada também naquela questão do autoload então bom estou aproveitando para picar essa aula porque o pessoal reclamou que as aulas estavam muito longas então uma aula um pouco mais curta para a gente conseguir produzir mais vamos fracionar um pouco mais então obrigado e até a próxima tchau Obrigado.